Max Verstappen e Lewis Hamilton têm duelado roda a roda desde o início da temporada, no Bahrein, e devem continuar assim nesse fim de semana, na Hungria. É o grande prêmio mais esperado dos últimos anos. Todo mundo está ansioso para ver o que vai acontecer no reencontro dos dois principais nomes da Fórmula 1 desse século. O formato vai ser original. Dois tem nos livros na sexta-feira, Qualify no sábado e Corrida no domingo. O que há de diferente é o clima de guerra, que se vê mais nas equipes do que nos pilotos. Enquanto Christian Horne, da Red Bull, e Toto Wolff, da Mercedes, trocam palavras nada mistosas através da mídia, os dois pilotos se mantêm recolhidos. Afinal, é a vida deles que está na reta, e eles têm isso muito claro em suas cabeças. Nessa quinta-feira, os dois vão se reencontrar em uma audiência virtual com os comissários da FIA. Os mesmos que julgaram o acidente de Silverstone e concluíram que Hamilton foi predominantemente responsável pelo choque que jogou o carro de Verstappen contra a barreira de pneus em um choque de 51 atmosferas. Isso equivale ao peso do carro multiplicado por 51. De lá pra cá, Horner e Helmut Marko, o conselheiro da Red Bull, vêm reclamando que o prejuízo chega a 1 milhão e 800 mil dólares, e que uma punição de apenas 10 segundos para Hamilton é muito pouco. Marko chegou a pedir a suspensão de Hamilton por pelo menos uma corrida, e a Red Bull entrou com um pedido de revisão dos fatos de Silverstone junto à FIA. O intuito é aumentar a pena de Hamilton, mas isso só pode acontecer se forem apresentados fatos novos, que não estavam à disposição dos comissários quando eles tomaram sua decisão lá em Silverstone. O único fato novo deverá ser o depoimento de Verstappen, que não foi ouvido na Inglaterra porque estava em um hospital fazendo exames mais acurados. Já restabelecido, Verstappen disse que só lhe interessa fazer seu trabalho, se concentrar na vitória na Hungria e no campeonato. Isso deve encerrar o caso para a FIA. O que se espera é que Verstappen e Hamilton sejam mais cuidadosos, mas não será surpresa se eles voltarem a se esbarrar nas pistas. A batida de Silverstone até demorou a acontecer. Em algumas oportunidades, ela foi evitada por Hamilton, que sempre tirava o pé do acelerador e deixava Verstappen passar. Mas em Silverstone ele deu seu recado. Não vai dar mais tanto espaço. Se der, lá se vai o campeonato. Essa que é a verdadeira atração de Hungria Ring nesse fim de semana. Em termos técnicos, a Red Bull ainda deve ser a favorita, mesmo com toda a evolução que a Mercedes mostrou na Inglaterra. Mas Hungria Ring é um dos circuitos em que Hamilton mais tem sucesso. Sua primeira vitória lá foi em 2007, seu primeiro ano na Fórmula 1. Hoje, ele já acumula oito vitórias na pista da Hungria. O circuito sempre foi tido como uma pista de baixa velocidade. Mas a enorme pressão aerodinâmica dos carros de hoje fez dele um circuito com velocidades médias superiores a 200 km por hora. Das oito curvas do segundo setor, apenas duas são feitas em terceira marcha. As outras são todas em quarta, quinta e sexta. Por isso as médias subiram tanto. O recordista oficial, que foi a pole position do Hamilton no ano passado, é de 1 minuto 13 segundos e 447 milésimos, o que dá uma média de 214,734 km por hora. O recordista oficial, que é a melhor volta da corrida de 2020, também do Hamilton, é de 1 minuto 16 segundos e 627, média de 205,823 km por hora. Não é média de pista de baixa. O lado negativo é que isso deixou pouquíssimos pontos de ultrapassagem. O único em que há possibilidade real é a freada da curva 1, no fim da reta principal. Assim mesmo, ajudado pelo DRS, a abertura da asa, já que a reta em si não é tão longa, tem apenas 789 metros. Para piorar ainda mais, a pista é muito pouco usada e acumula sujeira fora da trajetória das curvas. Quem puser as rodas lá numa tentativa de ganhar posições, vai sujar os pneus e acabar perdendo tempo. Por isso a largada é tão importante. Da pole position até a curva 1, são 618 metros. Distância suficiente para que os carros deixem vácuo para quem vem atrás se aproximar e disputar a freada. Mas depois disso a coisa muda. Fica bem mais difícil ultrapassar. Mas o que importa mesmo nesse fim de semana é como o Hamilton e o Verstappen vão conviver. São eles os principais favoritos desse grande prêmio, do qualify até a última volta da corrida. E eles dois sabem que o quadro mudou muito desde o grande prêmio da Inglaterra. Agora Verstappen sabe que precisa reconstruir sua vantagem, que chegou a ser de 33 pontos antes da batida de Silvestre. Por seu lado, Hamilton tem plena consciência de que já não basta marcar pontos. Precisa chegar na frente de Verstappen para evitar que o holandês volte a ficar fora de alcance. É isso que interessa no grande prêmio da Hungria. Dessa vez, infelizmente, o resto é apenas o resto. Por hoje é isso. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de deixar seus palpites no bolão do Lito. É só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br e deixar lá quem vai fazer a pole position, quem vão ser os três primeiros da corrida e quem vai fazer a volta mais rápida. Eu volto na sexta-feira com a análise do primeiro dia de treinos. Até lá, um grande abraço para todos vocês e muito obrigado por assistirem aos meus vídeos e por acompanharem o nosso podcast, o Rádio Paddock, que está nos principais agregadores. Rádio Paddock,